Música Eu conversei com o arquiteto e designer Roque Frizo, que desenhou a poltrona Cobogó. Esta peça une duas tendências muito fortes, que é a artesania com a alta tecnologia e faz referência aos elementos vazados criados no início do século XX por engenheiros em Pernambuco. E ele assina também a vitrine da marca, que faz uma representação gráfica aos Cobogós. Mais novidades na nossa conversa com ele. Música Roque Frizo desenvolve produtos para a Sacaro há 15 anos. Ele mora em Caxias do Sul e nós conversamos com ele pelo Skype. Roque nos disse que é preciso respeitar a história da empresa e a Sacaro tem a artesania enraizada em seu DNA. O que ele faz é promover a união do artesanal e o industrial. Mesmo eles tendo um parque fabril extremamente elaborado, com muita tecnologia, ele sempre procura vincular nos produtos alguma coisa de trabalho artesanal. acaba criando uma diferenciação em relação ao produto simplesmente industrializado, porque ele acaba agregando esse trabalho que é característico de cada uma das peças. Acaba tornando as peças muito mais exclusivas, porque tem aquele toque da mão do homem ali, não só da operação da máquina. Os elementos vazados são característicos da arquitetura brasileira. Foram criados em Pernambuco para agregar ventilação e iluminação naturais nos interiores. E os cobogós foram a referência para a coleção 2014. Se a gente for fazer uma análise mais linear do projeto, não é uma representação fiel de um cobogó. Não é isso que a gente procura. A gente procura sempre um simbolismo, algo que acabe representando um pouco dessa linguagem. Os trançados de couro na lateral da pontona cobogó, elas fazem parte desse simbolismo. Não são cobogós, mas representam os efeitos do cobogós, os vazados, a volumetria, os cheios, os vazios. O couro vazado faz uma referência aos cobogós, que nessa peça são cortados a laser e entrelaçados por tiras de couro torcidas, dando volume e textura à superfície. O resultado é um produto onde as formas orgânicas convidam ao descanso. É uma coleção bem interessante. Eu acho que acaba sendo bastante sofisticada, apesar de trabalhar com elementos bastante simples. O cobogó também é um elemento que vai desde a casa mais popular até em grandes palacetes que a gente já viu sendo utilizados aqui na arquitetura brasileira. Eu acho que ela acaba sendo uma peça bastante democrática. As vitrines, na verdade, desse semestre, elas têm essa questão da linguagem do cobogó justamente de uma forma simbólica, a mostrar as diferenças do interno e do externo. A gente tem uma linguagem totalmente caliente naquelas pinturas amarelas, representando a parte externa e, no outro lado, uma área mais branca, representando a parte interna dos ambientes. Há 15 anos, Roque desenhou a poltrona Tchelo, a primeira de muitas peças criadas para a empresa. Para comemorar, este ano a poltrona ganhou uma atualização. A Tchelo já tem 15 anos de idade, continua no mercado e vai continuar por mais tempo ainda. Eu acho que esse é o grande prêmio que o designer tem, de criar peças que perdurem, que passam os anos e elas continuam atuais, elas continuam sendo desejadas. Eu acho que a gente chega num produto que há 15 anos está no mercado. Eu acho que é um grande momento para se comemorar. A poltrona original Tchelo não deixou de existir, ela continua existindo, mas surgiu uma irmãzinha mais nova, com uma linha um pouco mais suave, mais elegante, mais requintada, eu diria assim. Obrigada, então, pela entrevista, assim, à distância. Imagina, eu que agradeço o convite, foi bastante interessante essa experiência aí, foi muito boa. É uma experiência nova, a gente espera em um Florianópolis. Tá, ok. Pra mim mudou 100%, muito melhor. Hoje eu consigo organizar meu dia bem melhor, então 100% total mesmo de mobilidade para mim aqui na Pedra Branca. Minha mãe comprou também o apartamento aqui, meu irmão que mora na China, ele mora na China, não conhece, mas ele já comprou um outro também apartamento, então a família toda resolveu vir para cá, porque é muito melhor do que realmente a gente estava esperando. Tchau, tchau.